Fala galera, tudo bem aí com vocês? Eu sou o Humberto de São Paulo Estou aqui na loja virtual do Emerson Brasa Music.com.br Quero participar desse sorteio do cavaquinho, que é isso aqui galera Certo, quer ganhar esse cavaquinho aí né? Quero ganhar esse cavaquinho Beleza, beleza João, é isso aí, é Humberto Humberto de São Paulo Humberto de São Paulo, é isso aí E é o seguinte, como o Humberto está fazendo aqui, que ele faz aula comigo aqui, está participando da promoção É só gravar o vídeo simples, não precisa de tocar nada É só mandar o link e colocar, postar o vídeo no Youtube E mandar o link para mim no e-mail, emersonbrasa.gmail.com Que eu vou estar fazendo sorteio no dia 25 de dezembro, não velho? Isso mesmo, obrigado, boa sorte para mim e para todos Valeu, valeu